Olha, atenção, atenção, me dá o helicóptero, o helicóptero tá indo agora, acaba de receber a informação de uma equipe da polícia caçando pelo assassino. Em cima do helicóptero, embaixo está a Marcela Munhoz, nossa repórter, chamado ao vivo, a polícia caçando o assassino da menina Karen, a garotinha de 13 anos. Oi Marcela, atualiza o noticiário pra gente, são vários policiais, várias viaturas na região de Ibiúna e cidades próximas, caçando por esse assassino, é isso? Exatamente, Gotino, boa tarde mais uma vez pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, isso porque a polícia civil está naquela fase de analisar as imagens recebidas durante o trajeto que a Karen deveria ter feito, por quê? Eles buscam descobrir o que aconteceu durante esse trajeto. A Karen saiu da própria casa, iria antes passar na casa de uma prima, assistiu o filme e em seguida iria pra casa dos avós, mas ela não chegou em nenhum dos dois endereços e isso tudo fica no mesmo bairro. Portanto, a polícia já conseguiu algumas imagens durante esse trajeto de comércios e também de casas que podem ter flagrado alguma pista. Portanto, a polícia está agora nas ruas em busca de algum suspeito, de alguma prova concreta, pra levar pra delegacia, pra então prestar depoimento e descobrir mais pistas do que de fato aconteceu, o que fez com que essa garotinha de apenas 13 anos fosse morta de forma tão brutal. De repente, depois que ela desapareceu, dois dias depois, o corpo dela foi encontrado às margens de uma rodovia, rodovia conhecida como Tancredo Neves, uma estrada vicinal de terra e alguns detalhes desse encontro também levou a polícia a começar a investigar por algumas linhas. Por exemplo, a Karen estava de bruxos, o corpo dela, né, ou seja, de barriga pra baixo. Além disso, estava sem roupa e com alguns hematomas no pescoço. Ela pode sim ter sido vítima de um crime sexual, mas só o laudo necroscópico que deve ficar pronto em 25 dias deve apontar quais foram as causas dessa morte. Além disso, a Karen, ela não tinha desavença com ninguém, foi criada no bairro, cresceu ali com vários amigos e familiares e não tinha desavença com ninguém. Mesmo assim, a vizinhança chegou a desconfiar de uma pessoa, apontou essa pessoa pra polícia, mas a polícia já descartou essa pessoa apontada pela vizinhança como suspeito. No entanto, essas novas imagens podem sim trazer pistas concretas pra polícia de quem fez isso com a Karen, né? Kim chegou a tirar a vida dessa adolescente de apenas 13 anos e a gente continua acompanhando toda essa história e já já, quando tiver mais detalhes, a gente volta ao vivo pra atualizar o nosso telespectador, Gutino. Muito obrigado.